Música Eu sou o Everton Granato, eu sou o Garapental e o Litoral Eu sou a Nara Úncio, eu sou a Adelaide, eu sou o Gabriel Vicente, eu faço o Celeste e o Sam Eu sou a Luísa, eu sou o Vincidense, eu vou fazer o Zequim Eu sou o Eduardo Leão, eu faço o Delógio, Mãe de Marro e Pérona Eu sou a Nara Castro, eu vou fazer o Zequim Eu sou o Rodrigo Medaré, eu faço o Tio Vitor Eu sou o Lipe Louvado, eu vou fazer o Zequim Eu sou o Roberto Rocha, eu faço o Enem Eu sou o Moílo Martins, eu faço o Zequim Eu sou a Alessandra Betamatti, eu faço a Morena Eu sou a Caralda Cienzes, eu vou fazer o Vitor Eu sou a Indy Vitor, eu vou fazer o Mauro, o Tato e o Tio Eu sou a Indy Gaspar e eu vou fazer o Zequim Eu sou o Jássico Cosme, eu faço o Mãe de Passar Eu sou o Mãe de Parcola, eu sou o Muda Eu sou a Nara Tur, eu sou o Mãe de Passar Eu sou o Mãe de Passar Eu sou o Patrick Amstall e eu faço o Edeval Eu sou a Karineu, eu sou o Mãe de Passar Cara, fazer o Castelo assim Quando eu passei nos terços, enfim Na hora que falaram pra mim Rodrigo, você que vai ser o Tio Vitor Eu disse que eu ia chorar Porque é uma coisa assim Eu vivi a infância inteira assistindo Castelo Infância não, porque eu sou um pouco mais velhinho Mas enfim, assisti a série inteira Dentro da década de 90 E cara, é uma história linda Que tá sempre no nosso cotidiano Assim, nunca acabou o Castelo, né? Ele sempre, já vista agora a exposição Que tá de volta Por exemplo, eu já tinha visto essa exposição Eu fui ver a exposição de novo agora Tentar comprar Não tem mais Nos fins de semana não tem mais pra comprar Então assim, é uma grande honra Uma grande felicidade E o legal desse espetáculo é assim A gente não quer fazer ele um infantil A gente quer fazer como foi a Belha-Fera Uma coisa family, assim Pra família toda assistir É incrível Eu tô mega feliz E acho que vai ser um abalo Cara, eu acho que vocês podem esperar Assim, a gente O Juliano Marciano Que é o autor, né? Junto com N outras pessoas incríveis Eles fizeram Uma pequena compilação De algumas coisas De vários episódios da série Então o que eu posso esperar Assim, é um espetáculo que vai entreter muito Muito bonita Muita música linda Muitas músicas inéditas também Compostas pelo Paulinho Ocanha E tá lindo, cara Eu quero que vocês venham assistir Venham se divertir Pra criança, pra adulto Pra velho, pra novo Arte não tem idade, né gente? Pra família toda Pra família toda É, pra família toda E vem ouvir Tudo é mais legal Fenomenal Juntos e unidos A gente se entende Juntos e unidos A gente se completa Diferentemente Diferente gente Gente como a gente Especialmente A gente é extremamente Juntos e unidos Juntos e unidos A gente se entende Juntos e unidos A gente se completa O que eu não tenho Você tem Onde eu não sou com você Acerta Juntos e unidos Juntos e unidos A gente se completa A gente se completa A gente se completa Juntos e unidos